Muito bem, nós começamos mais uma entrevista no programa do Sintoresp. Nós geralmente tratamos de assuntos ligados ao mundo do trabalho, a categorias profissionais, a demandas sindicais. Hoje nós vamos falar de um segmento sindical muito interessante, que é a organização dos aposentados e pensionistas. Mas eu, no meu modo de ver o sindicalismo, eu não achava que houvesse lugar para um sindicato de aposentados. Porque eu dizia, mas aposentado não é mais categoria. A categoria dele era metalúrgica, química, jornalista, economista, cobrador de ônibus, etc. Pois bem, o Sindicato Nacional dos Aposentados, o Sindinato da Força Sindical, é um sindicato que foi fundado de forma acertada, cresceu, é talvez o maior sindicato do Brasil hoje e presta uma gama imensa de assistência e serviços aos aposentados e pensionistas. Nós vamos falar com o seu presidente, que tem origem metalúrgica, que é o Marcos Bugarelli. Vou chamar de Marcão, que é o mais conhecido entre nós que é o Marcão. Marcão, obrigado pela sua vinda aqui ao nosso estúdio. Eu é que agradeço, é sempre um prazer conversar com você e com os amigos todos do Sintoresp. Sempre que necessário a gente estar aqui com você. Eu queria só, antes de você até perguntar, João, que você falou da nossa dificuldade, de você achava que a gente não era uma categoria. Realmente nós passamos muito por isso, né? Sim. E o pessoal fala, mas que é sindicato de aposentados, vocês vão fazer greve? É, e vai negociar com que patrão, né? Aí a gente conseguiu, quando estávamos os aposentados, que a gente não podia fazer greve, mas a gente vota. Então, em cima disso, é que a gente construiu um trabalho que hoje está sendo reconhecido por grande parte dos aposentados. Muito bom, muito bom. O Sindinap fica na região central aqui de São Paulo, onde funcionou antigamente os metalúrgicos de São Paulo, não é isso? Isso, ali na Rua do Carmo, na Praça da Sé, na Rua do Poupatempo. O Rua do Carmo, 171, durante muito tempo, histórico sindicato dos metalúrgicos. Aliás, até a escolha veio muito a calhar, porque tem uma história toda aquele sindicato. Tem uma simbologia, né? É, tem uma simbologia toda. E ele veio para ser o sindicato dos aposentados. Agora, o sindicato representa quantos companheiros e companheiras hoje, Marcão? Então, o sindicato só de aposentados pelo INSS, nós somos em 32, 33 milhões. Mas tem aqueles idosos, temos mais os aposentados do funcionalismo público, né? Então, existe todo esse pessoal, que existe nosso sindicato, que é ligado à Força Sindical, e outros sindicatos, que é ligado à CUT, que é ligado à CGT, ao GT, né? Tá. Então, somos ligados às centrais e procuramos representar os aposentados da melhor maneira. Digamos que eu seja o microempresário, me aposentei e queira ficar sócio, eu posso? Sem dúvida nenhuma. A medida que você vai aposentar, você vai... O novo patrão seu vai passar a ser o governo. Quem é o patrão do aposentado? É o governo. É com ele que a gente discute, né? É com ele que a gente conversa. É com ele que, na época dos aumentos ou de possíveis reformas como agora, é com quem a gente vai tentar conversar, negociar, discutir. Certo. Esse é o nosso patrão, é o governo. E ele vai ser o patrão também do microempresário, do banqueiro, que aposentou pelo INSS, chegou a uma certa idade, nós estamos representando ele. O patrão dele vai ser o governo? É o governo. Seja o patrão dele o governo, ou seja, pela própria necessidade mesmo, que ele não dependa dessa aposentadoria, ele depende... A gente oferece tantas opções de diminuição de gasto para eles. Eles podem ter uma renda, às vezes você não consegue aumento, mas você consegue, através de parcerias, fazer com que ele gaste menos. Então eles vão procurar a gente para ter um plano de saúde, um seguro de vida. Marcão, me diga uma coisa. Todo sindicato tem, geralmente, uma marca na sua assistência, no seu atendimento. Se você fosse destacar os três principais benefícios, as três principais marcas do SIDNAP, você citaria quais? Eu digo assim, essa representação não específica a uma. Por exemplo, na representação política nós tivemos vários avanços. Então, mas assim, a atuação do sindicato é a representação política. Sim. A parceria que ele faz, essas parcerias, essa gama de serviços que a gente oferece ao aposentado. E a terceira seria essa interação que a gente tem com o aposentado. É você dar o lazer. A gente tem uma agência de viagens, a gente tem baile uma vez por mês, a gente tem dança de salão, a gente faz curso de smartphone, de violão, de inglês. Então, a gente oferece tudo isso, essa interação com o aposentado. Hoje, a gente vê o aposentado de uma forma diferente. Antigamente, o trabalhador aposentava, pegava um chinelinho, punha no pé e falava... Era fim de carreira. É, vou esperar a morte chegar aqui, a esposa fazendo tricô e ele sentado ali. Hoje, não. Hoje, ele quer mais vida, né? Então, ele participa. Então, a gente traz para o sindicato para fazer excursões, vamos passear juntos, vamos fazer baile, vamos dançar. Então, ele tem uma vida social dentro do sindicato. E o sindicato também tem colônia de férias próprias? Tem uma colônia de férias. Acabamos de ampliar agora. Há uma reforma que terminamos em novembro. Tinha 24, passamos para 60. E a gente atende a maioria dos trabalhadores. E, além disso, ela cresceu tanto, mas ainda é pouco que a gente tem algumas parcerias com outros sindicatos. Entendi. E também os nossos associados procuraram. E o nosso não tem, a gente passa eles para outras colônias. Agora, eu observo também, Marcão, que os aposentados e pensionistas têm muitas demandas na área jurídica. Ou porque o governo cortou benefício, ou porque os valores estão defasados. O que tem sido mais, assim, flagrante? O que tem aparecido mais de demanda para vocês nessa área? Sim, sem dúvida nenhuma, o forte do sindicato é o departamento jurídico dele. Nós temos um grande departamento jurídico, muito profissional, muito apto. E a demanda, de grande maioria, são problemas ligados à sua aposentadoria mesmo. Revisão, o salário. Por muito tempo a gente teve, que foi o carro-chefe, a desaposentação, que no fim deu aquele embrólio todo com o Supremo, decidindo por uma causa política, não de maneira justa, de maneira política, que tinha os interesses do governo. A gente conseguiu, mas cada um tem seu problema particular na sua aposentadoria, no seu benefício, e que recorre a gente. E também, às vezes, é problema com o filho, com a esposa, com alguma coisa, mas é o grande carro-chefe. O nosso sindicato é o departamento jurídico. Mas são mais ações individuais ou coletivas? Olha, nós tivemos grandes ações coletivas, como, por exemplo, da poupança, tivemos individual e coletiva. Tivemos, na época da desaposentação, milhares na coletiva. Tivemos alguma recomposição de poder de compra, que a gente tentou. Mas, hoje, no dia de hoje, atualmente, ela é mais individual mesmo. As grandes ações coletivas perderam um pouco, porque algumas foram julgadas, principalmente a desaposentação. Quando deu o resultado político e não justo, pela injustiça, como a gente queria, essas demandas, essas ações coletivas perderam um pouco a força e a gente procura tratar mesmo o caso individual. O Marcão, me diga uma coisa, o sindicato vive de quê? De onde é que vocês arrecadam os recursos? Então, Fran, numa época dessa daí, que o governo, na reforma trabalhista, tirou muito direito dos sindicatos... Deu uma paulada, né? É, uma paulada muito grande. Não nos atingiu em cheio. Uma vez que atingiu o movimento sindical, sempre alguma coisa, para nós também piorou um pouco, afetou alguma coisa. Mas essa da arrecadação em si, para nós, não afetou, porque a gente vive única e exclusivamente com a mensalidade do associado. Essa mensalidade, ela é quase simbólica, ela é 0,5%. Do valor do provento da pessoa. Exatamente, do valor do benefício. Então, você põe que dentro da Previdência Social, 70% ganha salário mínimo. Então, vamos dizer que agora, com o reajuste, a mensalidade foi a R$ 5,00. Dentro desses R$ 5,00, 20%, que seria R$ 1,00, ele é destinado à cooperativa de crédito, que é o nosso banco, a cooperativa do sindicato, do aposentado, né? É o nosso banco que investe dentro desse R$ 1,00, R$ 0,50 é do próprio associado e R$ 0,50 é o sindicato que investe na cooperativa para o crescimento dela. Então, no fundo, no fundo, para o sindicato, são R$ 4,00 a mensalidade de 70% dos associados. Agora, a cooperativa de crédito, ela é como se fosse um banco específico, ou de um segmento, ou de uma categoria. Precisa da aprovação do Banco Central, tem regras rígidas, né? Sim. Que normatizam esse segmento. É o Milton Cavallo, metalúrgiosasco, que está comandando agora lá, não é isso? Isso, ele é o presidente da executiva da cooperativa nossa. E como é que você forma um caixa? Claro, você já explicou. Bom, aí forma um caixa para a cooperativa. Aí eu sou sócio do sindicato, eu também participo, porque uma vez que eu contribuo com o sindicato, também contribuo com a cooperativa. Eu preciso fazer uma cirurgia, sei lá, arrumar um provoquial, quebrei um pé aqui, preciso consertar. E isso vai me custar R$ 3 mil, R$ 4 mil. É possível fazer esse financiamento lá na cooperativa? Sim, perfeitamente. E a grande vantagem, por ser do sindicato, é que você pode fazer o empréstimo pessoal, que por ser uma cooperativa e ele ser um cooperado, é bem inferior à taxa de juros, e pode ser inferior ainda porque pode ser consignado, uma vez que somos aposentados, e a cooperativa faz o empréstimo consignado. E aí abate do benefício. Do próprio benefício vem descontado já aquele valor. Então ele vai pegar R$ 5 mil lá e vai R$ 200, R$ 300 por mês, dependendo do tempo dele, vem descontado diretamente no benefício. E é o juro mais baixo do mercado, que é o do crédito consignado. Tá. Porque você não tem comparativo com o banco, com essas coisas. Não, não, não. O crédito consignado, ele tem uma taxa máxima que você pode cobrar. O sindicato, a nossa cooperativa sempre procura ser a menor do mercado. A gente não vê, não tem nenhuma que tenha o juro menor, inferior ao nosso. Quer dizer, vocês têm conseguido manter o juro mais baixo. Exatamente. Vocês têm convênio com escolas, com universidades? Às vezes a pessoa quer fazer um curso técnico, ela tem uma aptidão e quer desenvolver aquela aptidão, ou vocês têm cursos variados? E eu te pergunto, é só em São Paulo, é na capital, é no interior, ou também pelas regionais que vocês têm pelo Brasil? Nós temos pelo Brasil inteiro parcerias com universidades, universidades normais, que servem para o filho, para o neto do aposentado, como as universidades de terceira idade, onde o próprio aposentado pode participar. No Brasil todo nós temos convênios com cada capital, principalmente a gente tem a representação e é onde estão as nossas demandas maiores, são nas capitais e a gente tem. E fora isso, em cada sede, e eu vou falar mais pela daqui de São Paulo, que é a da nacional, como eu falei no começo, existe uma série de cursos ali, desde smartphone, para atender, computador em muitos lugares, o inglês, a gente tem aula de violão, aula de dança, quer dizer, a gente procura oferecer tudo aquilo que é de importante para o aposentado, que é melhoria de vida, qualidade de vida para o aposentado, a gente procura oferecer para ele ter onde recorrer. Perfeito. Marca um outro problema que afeta muito as pessoas a partir de uma certa idade, sobretudo a partir dos 45 anos, quem tem plano de saúde, o crescimento do valor do plano é absurdo, é desumano. Eu queria saber como é que vocês enfrentam essa questão, se vocês têm um plano de saúde dos aposentados, ou se vocês têm parceria com outros planos. É, nós não conseguimos ainda ter um plano próprio, mas a gente tem parceria com planos de saúde, conforme os estados, cada estado, tem alguns que não tem, tem alguns que tem, e aqui em São Paulo nós temos o Biovida, que ele, a gente tem um grande desconto, ele é um plano aberto, não é só para aposentado, ele é geral, mas para o aposentado associado ao sindicato, ele é muito mais em conta, ele tem um enorme desconto, né, que a gente procura oferecer como alternativa para o aposentado. E ele tem uma boa rede credenciada? Na cidade de São Paulo e grande de São Paulo, tem. Tem suprido pelo menos, a gente está trabalhando com ele já há alguns anos, né. Lógico, sempre tem uma reclamação aqui, a gente procura administrar isso junto ao plano, a gente tem o doutor Luiz Alberto Catanossi, que é do sindicato, é diretor do sindicato, e ele nosso é a delegação que cuida com os planos de saúde todos, né. Então, sempre que existe um problema, ele está bem ativo resolvendo esse problema com os planos de saúde. A pessoa que se aposenta aqui na nossa categoria, ela pode ficar sócia do Sindinab, como um condutor do sindicato aqui perto, inclusive, também pode. e como é que faz? Tem que levar algum documento? É feito pelo computador ou a pessoa tem que ir na sede ou na subsede? A preferência é que vá até a sede e subsede até para conhecer um pouco o nosso sindicato e ver realmente o tamanho e o serviço que empresta. Mas ele tem, através do site, ele consegue se inscrever lá, acertar o que precisa é o número do benefício e os dados pessoais. comprovando de residência, isso tudo participa. O fundamental é o número do benefício e os dados mesmo, preencher o documento. Pode ser preenchido pelo site, assinado e enviado pelo correio. Entendi. Ou se dirigir o que a gente pede, acima de tudo, procurar aí nas sedes para conhecer o nosso trabalho. E aí o associado ganha uma carteirinha e te pergunto, ele fica sócio, tem carência ou não? Não, não, não. A gente assinou, chegou no sindicato, já é nosso sócio. Às vezes demora até para desconto no INSS até 60 dias. Porque tem que entrar no computador, fazer, virar. A carteirinha demora alguns dias também. Mas ele sai com o papel de lá e pode aproveitar qualquer benefício que o sindicato oferece e ele pode ser usado a partir do momento que ele preencheu a ficha ali e assinou. Ele já sai dali e tem essa ficha que é preenchida pelo computador. E também, a gente chama para ir lá. Mas às vezes também tem o pessoal que tem sempre umas fichinhas junto, que um amigo ou outro que passa para ampliar nossa rede associada. Agora, Marcão, a sede aqui no centro de São Paulo, perto da Praça da Sé, na Rua do Poupa a tempo. Na capital, há quantas unidades mais do sindicato? E no estado, são quantas? Então, nós temos aqui na capital, nós temos a nossa sede central aqui na Rua do Carmo e temos uma na Zona Leste. Em São Miguel, a gente tem também uma sede. E estamos em 38 subsedes pelo interior. O aposentado rural pode ficar sócio? Pode. O aposentado rural, ele tem a sua grande entidade de classe, e é a própria CONTAG. Certo. Que, aliás, está passando por um momento difícil aí, assim como todo o movimento sindical tomou mais uma por parte do governo aí. Mas, então, geralmente, o aposentado rural, ele se filia ao sindicato dos aposentados da própria CONTAG. Mas, ele é livre também para sair da CONTAG e vir para nós. Nós temos inúmeros que dependem dos nossos serviços que a gente oferece que se associam a nós. Perfeito. Bom, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer muito o presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, o famoso popular Sindinap, que fica na Rua do Carmo, 171, centro de São Paulo. Há também uma regional na Zona Leste, em São Miguel. E, depois, há representações por cerca de 38 cidades do Estado de São Paulo e presença nacional em todos os estados brasileiros. Portanto, se você é aposentado, é pensionista, procure o Sindinap, entre no site, se informe e fique sócio, se sindicalize. Porque o sindicato tem uma extensa folha de benefícios, uma gama de benefícios e serviços que, certamente, vão te ajudar muito. Porque, infelizmente, a terceira idade no Brasil é muito maltratada pelo governo. Quando tem uma entidade como o Sindinap, procure se aproximar que você terá apoio, solidariedade, assistência, orientação, inclusive economia, por causa das parcerias. Marco, muito obrigado. E aí